Eu sou um nome na história Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Eu sou lião da barra, tradição Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão Pelos campos do Brasil Nosso grito já se ouviu Eu sou um nome na história Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Eu sou vitória Eu sou lião da barra, tradição Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão Pelos campos do Brasil Nosso grito já se ouviu Eu sou um nome na história Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Vitória, vitória, vitória Valô, time da galera